A parceria Secretaria Municipal de Saúde Santa Casa de Barretos realizou o primeiro mutirão de catarata do ano. Logo nas primeiras horas do dia, os pacientes aguardavam para cumprir as etapas de triagem. Antes de serem encaminhados ao centro cirúrgico, os pacientes são submetidos ao exame de biometria, recebendo cada um as lentes apropriadas que serão utilizadas na cirurgia. Já na fila para a sala do centro cirúrgico, as expectativas são muitas. A do paciente Wilson, de 59 anos, que se submete ao procedimento pela primeira vez, é melhorar a visão de um olho já bem comprometida pela catarata. O olho direito não enxerga quase nada. Se eu for ser que nem eu sou evangélico, eu vou ler a Bíblia e não enxergo nada. Aí eu tenho que ir com o óculos, até com o óculos fica embaçado. Agora eu estou pedindo a Deus que dá tudo certo, para enxergar tudo do jeito que é para enxergar. A equipe de dois cirurgiões e dez técnicos contratada para o mutirão realiza duas cirurgias simultaneamente, com um tempo de quatro minutos cada. Mas, ao todo, são cerca de 60 pessoas da Secretaria de Saúde da Santa Casa envolvidas no processo. O técnico Christian Wesley, da equipe contratada, explica como é o procedimento cirúrgico. A cirurgia em si, hoje, todos nós temos uma lente natural no nosso olho. Essa lente é chamada de cristalino. A faco emulsificação em si é a substituição desse cristalino por uma lente intraocular. O médico faz uma incisão de 7 milímetros, 7.2 milímetros, e através dessa incisão ele faz o procedimento cirúrgico com a faco emulsificação. Depois da retirada desse cristalino, ele implanta uma lente no local. Essa lente já corrige o grau do paciente. Tem certos casos que o paciente nem volta a usar óculos. É uma cirurgia simples, é uma cirurgia que é feita só com anestesia tópica, uso só de colírio, o paciente está consciente. É uma cirurgia que demora cinco minutos, é uma cirurgia que o paciente não sente dor, é uma cirurgia limpa, que não tem sangue. E através das incisões que é feita a cirurgia em si, o médico não dá ponto naquela cirurgia, ele faz somente um edema na parede da córnea, que é autosselante, por onde é feita a incisão, sela com edema, com inchaço na córnea. No primeiro mutirão de catarata do ano, estão previstas cerca de 100 cirurgias. Esse esforço está praticamente zerando a demanda nesse segmento. Ao todo, em todos os mutirões de catarata, já foram realizadas mais de 800 cirurgias. A tendência é continuar desde que, porque a nossa intenção é diminuir o tempo de espera do paciente para os procedimentos. Então, enquanto a gente não atingir esse tempo mínimo, por exemplo, o paciente passa por consulta, e sendo durante 15, 20 dias ele não realizar a cirurgia, a nossa tendência é continuar esses mutirões. Após a cirurgia, o paciente recebe orientações sobre o pós-operatório. Recebe também óculos de sol para proteção, colírio e agenda retorno para o dia seguinte com a mesma equipe. Na saída, Anísio está satisfeito por ter feito a segunda cirurgia, cinco meses após a primeira no mutirão. Eu percebi que as vistas estavam todas embaraçadas, aí eu tinha que passar no médico, que eu também sou diabético, né? Aí o médico pegou e pediu que eu tinha que fazer uma cirurgia no zóio que eu tinha catarata, né? Aí eu vim, primeiro mês de agosto, eu fiz do olho esquerdo, aí senti bem, já ficou marcado para outra, naquilo que eles deram fé, que tinha mesmo no outro também, e agora, quando eu vim fazer o olho direito. Muito bom! Eu acho que as pessoas também que tiver vão se pôr precisar, e ele tiver um pouco de cabeça, e continuar, é uma beleza para ele também, ele vai se sentir bem. Obrigado! 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 Obrigado!